É como um pedacinho de céu Soltando love, love São lábios de meu ar Esconder você As neblinas das manhãs Fazem não te reencontrar Difícil até te procurar Ah, mas com você queria estar Um dia vou declarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Soltando love, love São lábios de meu ar Esconder você Onde é que foi? Parar Por que será? Amor É onde eu queria estar com você E amar Espalha a brisa em alto mar Ah, noite me faz imaginar Procuro a forma de enxergar Nós dois chegando em algum lugar Ah, se a gente um dia amanhecer Se sonho pode acontecer Se o coração responder O amor é como um pedacinho de céu Soltando love, love São lábios de meu ar Esconder você Onde é que foi? Parar Por que será? Amor É onde eu queria estar com você E amar Espalha a brisa em alto mar Por que será? Amor É onde eu queria estar com você E amar Espalha a brisa em alto mar 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 Legenda por Sônia Ruberti